O nosso amor explodiu, tá pegando fogo, tá na boca do povo Ó vamos assim na capa de jornais, nem todos os comerciais E deixa o povo falar, o povo fala o que quer, eu quero estar com você, topo que devem é O nosso amor tá na rádio, tá em todos os jornais, chat da internet, em todos os comerciais O nosso amor explodiu, tá pegando fogo, tá na boca do povo Ó vamos assim na capa de jornais, em todos os comerciais E pra cantar comigo eu convido ele, meu amigo Léo Maranhão Valeu Tinozinho do Forró, prazer tá aqui comemorando com você, 20 anos de sucesso, meu irmão O nosso amor explodiu, tá pegando fogo, tá na boca do povo Roubamos as cenas, nas capas dos jornais, em todos os comerciais E deixa o povo falar, o povo fala o que quer, eu quero estar com você, topo que devem é O nosso amor tá na rádio, tá em todos os jornais, nos sites da internet, em todos os comerciais O nosso amor explodiu, tá pegando fogo, tá na boca do povo Roubamos as cenas, nas capas dos jornais, em todos os comerciais O nosso amor explodiu, tá pegando fogo, tá na boca do povo Roubamos as cenas, nas capas dos jornais, em todos os comerciais Só da nós, só nós dois, te quero agora, e não depois Romilson Cedês, o moral da Bahia Mão na cabeça e dá uma rebolada Vamos dançar na brincadeira da tomada Mão na cabeça e dá uma rebolada A dança agora é a dança da tomada Mão na cabeça e dá uma rebolada Vamos dançar na brincadeira da tomada Mão na cabeça e dá uma rebolada A dança agora é a dança da tomada Essa menina hoje tá daquele jeito Mexe com a mão do peito, dá pra fazer amor Ela me olha com carinho de safadinha, tá tapinha na budinha, se quiser amor eu dou A menina hoje tá daquele jeito, veste como a mão do peito, dá pra fazer amor Ela me olha com cara de safadinha, tá tapinha na budinha, se quiser amor eu dou Mão da cabeça e dá uma rebolada, vamos dançar na brincadeira da tomada Mão da cabeça e dá uma rebolada, a dança agora é a testa da tomada Mão da cabeça e dá uma rebolada, vamos dançar na brincadeira da tomada Mão da cabeça e dá uma rebolada, a dança agora é a testa da tomada E pra cantar comigo, o calvo e o secrado, Edmilson Batista Mão da cabeça e dá uma rebolada, vamos dançar na brincadeira da tomada Mão da cabeça e dá uma rebolada, a dança agora é a testa da tomada Eu disse mão na cabeça e dá uma rebolada, vamos dançar na brincadeira da tomada Mão da cabeça e dá uma rebolada, a dança agora é a testa da tomada Essa menina hoje tá daquele jeito, veste como a mão do peito, louca pra fazer amor Ela me olha com carinho de safadinha, tá tapinha na budinha, se quiser amor eu dou Essa menina hoje tá daquele jeito, veste como a mão do peito, louca pra fazer amor Ela balança com carinho de safadinha, tá tapinha na budinha, se quiser amor eu dou Mão da cabeça e dá uma rebolada, vamos dançar na brincadeira da tomada Mão da cabeça e dá uma rebolada, a dança agora é a testa da tomada Eu disse mão na cabeça e dá uma rebolada, vamos dançar na brincadeira da tomada Mão na cabeça e dá uma rebolada, a dança agora é a testa da tomada Quem sabe dança, quem não sabe só balança, chega mais Meu amigo tiozinho do forró, deixeira de frente, hein Sacode, sacode, pode balançar galera Romilson Cadês, o Moral da Bahia Quando chego no forró, a mulherada cola em mim Me chamam de delícia, de gostoso e safadinho Com a fita de playboy, tiro onda de barão A mulherada pira e vem comer na minha mão Quando chego no forró, a mulherada cola em mim Me chamam de delícia, de gostoso e safadinho Com a fita de playboy, tiro onda de barão A mulherada pira e vem comer na minha mão Desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com o troco, gastou que não tem misera Pode botar whisky nessa mesa aqui agora Solte a batida, te ilusir que nós adora Eita, falapada de forró Esse moleque bate o chão, levanta a pó Eita, pense numa bagaceira É muita zaração, whisky, pinga e ferreira Eita, falapada de forró Esse moleque bate o chão, levanta a pó Eita, pense numa bagaceira É muita zaração, whisky, pinga e ferreira Eita, falapada de forró Esse moleque bate o chão, levanta a pó Eita, pense numa bagaceira É muita zaração, whisky, pinga e ferreira Quando chego no forró, a mulherada rola em mim Me chamam de delícia, de gostoso e safadinho Com a fita de playboy, tiro onda de varão A mulherada vira e vem comer a minha mão Desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com o teu bugaço aqui, não tem miséria Pode botar whisky nessa mesa aqui agora Solte a batida, te ilusir que nós adora Eita, falapada de forró Esse moleque bate o chão, levanta a pó Eita, pense numa bagaceira É muita zaração, whisky, pinga e ferreira Eita, falapada de forró Esse moleque bate o chão, levanta a pó Eita, pense numa bagaceira É muita zaração, whisky, pinga e ferreira Eita, falapada de forró Esse moleque bate o chão, levanta a pó Eita, pense numa bagaceira É muita zaração, whisky, pinga e ferreira É nóis É nóis É nóis Balançando é nóis Depois de nóis é nóis de novo Pra balançar no meio do povo Copo de uísque e o litro na mão Tô no meio da galera, tô curtindo o batidão Nós é parceiro e tamo colado Tamo junto e misturado Sempre é bebê, nós bebe dobrado Se nós cair, nós bebe deitado É nóis É nóis É nóis Balançando é nóis É nóis É nóis É nóis Balançando é nóis É nóis É nóis, é nóis balançando, é nóis É nóis, é nóis, é nóis balançando, é nóis E pra cantar comigo, eu chamo ele, Nelson Calvoi Deixa comigo o Tilozinho, bora meu parceiro É nóis, é nóis, é nóis balançando, é nóis É nóis, é nóis, é nóis balançando, é nóis Depois de nóis, é nóis de novo Pra balançar no meio do povo, com o de uísque e o litro na mão Tô no meio da galera, tô curtindo o pancadão Nós é parceiro e tamo colado, tamo junto e misturado É pra beber, nós bebe dobrado, se nós cair, nós bebe deitado É nóis, é nóis, é nóis balançando, é nóis É nóis, é nóis, é nóis balançando, é nóis Alô, moçada, é Belcio Calvoi e Tilozinho do Forró Aqui a pancadé segura, meu parceiro Valeu! Romilson C3, do Ronaldo da Bahia Eu tô com pérdito da prisão, tô no terceiro mês Que não pago a pensão, já tô no fim Escola uma grana pra mim, patrão E presta uma grana pra mim Tô com pérdito da prisão, tô no terceiro mês Que não pago a pensão, já tô no fim Escola uma grana pra mim, patrão E presta uma grana pra mim Ex-mulé, quer pra sempre, se tiver filetão, tem que pagar a pensão Leva por jeitinho os seus busos, tenta pagar negão Senão tu vai parar na prisão, não tem conversa, não tem jeito Na hora de fazer beber, é tudo tão perfeito Ajoelhou, vai ter que rezar, segura o seu pifino que a pensão você vai ter que pagar Eu sou com pérdito da prisão, tô no terceiro mês E não pago a pensão, já tô no fim Descola uma grana pra mim, patrão, e presta uma grana pra mim Tô com pérdito da prisão, tô no terceiro mês E não pago a pensão, já tô no fim Descola uma grana pra mim, patrão, e presta uma grana pra mim E pra cantar comigo, o furacão da Bahia, valpere seus teclados Obrigado, te ilusiu no forró Eu tô com pérdito da prisão, tô no terceiro mês Quem não pago a pensão, já tô no fim Descola uma grana pra mim, te ilusiu E presta uma grana pra mim Vou com pérdito da prisão, tô no terceiro mês Quem não pago a pensão, já tô no fim Descola uma grana pra mim, te ilusiu E presta uma grana pra mim, te ilusiu É pra sempre, se tiver filho então, tem que pagar a pensão Leva com o jeitinho, te ilusiu Tenta pagar, negrão, senão tu vai parar na prisão Não tem conversa, não tem jeito Na hora de fazer bebê, é tudo tão perfeito Ajoelhou, ajoelhou, vai ter que rezar Segura seu pepino, que a pensão você vai ter que pagar Todo com o pé dentro da prisão, tô no terceiro mês Quem não pago a pensão, já tô no fim Descola uma grana pra mim, patrão E presta uma grana pra mim Todo com o pé dentro da prisão, tô no terceiro mês Quem não pago a pensão, já tô no fim Descola uma grana pra mim, te ilusiu E presta uma grana pra mim Romilson Cedês, o Moral da Bahia Os convidados pra dançar o forró Saí com a galera, veja só o que aconteceu Clima bacana, todo mundo animado Justi misturado, veja só o que deu No fim da festa, voltando pra casa Curtindo o sol do Tilos e logo eu parei E foi aí que eu vi uma morena Logo entrei em cena e eu perguntei Como é que faz, morena, como é que faz? Como é que faz pra te conquistar? Como é que faz, morena, como é que faz? Hoje vai rolar um fight ou você vai te amarrar Como é que faz, morena, como é que faz? Como é que faz pra te conquistar? Como é que faz, morena, como é que faz? Hoje vai rolar um fight ou você vai te amarrar Os convidados pra dançar o forró Sai com a galera, veja só o que aconteceu Clima bacana, todo mundo animado Juntos e misturado, veja só o que deu No fim da festa, voltado pra casa Curtindo o som do Tilos e logo eu parei E foi aí que eu vi uma morena logo em trem Sem daí eu perguntei Como é que faz, morena? Como é que faz? Como é que faz pra te conquistar? Como é que faz, morena? Como é que faz? Hoje vai rolar um partil ou você vai te amarrar Como é que faz, morena? Como é que faz? Como é que faz pra te conquistar? Como é que faz, morena? Como é que faz? Hoje vai rolar um partil ou você vai amarrar Como é que faz, morena? Como é que faz? Como é que faz pra te conquistar? Como é que faz, morena? Como é que faz? Hoje vai rolar um partil ou você vai te amarrar Eita, porra, jombo da goza Romilson Cabeza, o Moral da Bahia Eu crio no terreiro uma rolinha ensinada E eu não troco minha rolinha por nada E quando pito uma menina na parada Minha rolinha fica logo assanhada Não perco tempo, escrevo logo um biletinho E mando no biquinho da rolinha ensinada Eu sou daquele tipo, quando eu gosto eu manda rula Eu manda rula, eu manda rula Eu sou daquele tipo, quando eu gosto eu manda rula Eu manda rula, eu manda rula, eu manda rula Eu sou daquele tipo, quando eu gosto eu manda rula Eu manda rula, eu manda rula Eu sou daquele tipo, quando eu gosto eu manda rula Eu manda rula, eu manda rula, eu manda rula Minha rolinha tá ficando acostumada Vou contar própria, vai atrás da mulherada E toda vez que ele vê a mulher bonita Fica assanhada, bate as asas e agita A mulherada acha isso uma gracinha Não pode ver uma rola que já pensa que é a minha Eu sou daquele tipo, quando eu gosto eu manda rula Eu manda rula, eu manda rula Eu sou daquele tipo, quando eu gosto eu manda rula Eu mando a rola, eu mando a rola, eu mando a rola Porém agora tô vivendo o dilema Minha rolinha está perto de duas menas Tô preocupado de saber o que fazer Procurei o especialista para tentar entender Ele me diz o que tá acontecendo Me diz que o problema é que minha rola tá crescendo Eu sou daquele tipo, quando eu gosto eu mando a rola Eu mando a rola, eu mando a rola Eu sou daquele tipo, quando eu gosto eu mando a rola Eu mando a rola, eu mando a rola, eu mando a rola Eu sou daquele tipo, quando eu gosto eu mando a rola Eu mando a rola, eu mando a rola Eu sou daquele tipo, quando eu gosto eu mando a rola Transcrição e Legendas Pedro Negri